Amor, eu só quero ser bem Se for embora agora vai ficar sem bem Amor, eu quero tudo seu Eu não suporto a ideia de que nada faz Para fazer o quanto a gente esqueceu E tudo que te deu de bom Lembra da gente no seu partido Debaixo do seu eleitor Não vai saber o que fazer Outra vez me bater Te deixe o trazer de avós Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata, se aceita Se ele quer demais Não vai saber o que fazer Quanto a pé de bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que fazer